Vamos lá, meus amores. Nosso momento Dicas Quentes da OAB Processo Civil, nossa dica de número 4, relacionada agora com recursos. Gente, vamos fazer aqui pelo menos uns 360 para a gente poder dar as informações principais sobre os recursos. Lembra de um detalhe, apelação. A apelação serve para quê? Tá? Primeiro, em relação a prazos, né? Lembrar que os recursos, eles seguem uma ideia homogênea de prazos. Então, o prazo dos recursos é um prazo de 15 dias úteis, com a exceção dos embargos de declaração, cujo prazo é de apenas, então, somente 5 dias. Aí, outro detalhe, a apelação serve para quê? A apelação é um recurso que ela combate tanto as sentenças, sejam as sentenças terminativas ou definitivas, e também o quê? Decisões interlocutórias não agraváveis. É isso mesmo. Aquelas decisões interlocutórias que foram proferidas ao longo do processo, contra as quais não cabia o agravo de instrumento, elas não se sujeitam à preclusão. Então, você vai esperar o momento certo, vai deixar o processo correr. Se chegar na sentença você perder, você vai fazer uma apelação contra a sentença. Mas aí, você vai abrir uma preliminar dentro dessa apelação para questionar as decisões interlocutórias pretéritas não agraváveis. Então, agora, a apelação, ela tem essa dupla finalidade. Tanto combater as sentenças, como também combater decisões interlocutórias não agraváveis. Raquel, e o que fazer contra as decisões interlocutórias? Regra geral, contra as decisões interlocutórias aí de primeira instância, cabe o recurso de agravo de instrumento. As hipóteses, elas estão previstas no artigo 1015. E aí, o detalhe, né? Será que esse rol do 1015 é um rol taxativo? Ele é um rol exemplificativo? Na verdade, essa matéria, inclusive, já foi parar no STJ e foi decidido por meio de precedentes obrigatórios, tá? No julgamento aí dos repetitivos, ficou o quê, gente? O STJ definiu que existe aí uma taxatividade mitigada, tá? Do artigo 1015. E que você pode, sim, apresentar agravo de instrumento em hipóteses que não estejam previstas no artigo 1015, desde que você consiga demonstrar que o fato de você esperar até a sentença pode se manifestar inútil ao fim pretendido, tá? Então, aí é uma versão aí bem abrangente, bem abstrata, mas que foi proferida recentemente aí pelo STJ. Então, já sabemos, contra decisões interlocutórias, nas hipóteses do 1015 cabe agravo de instrumento ou em outras hipóteses, nos termos aí da taxatividade mitigada defendida pelo STJ. Depois, contra qualquer tipo de decisão judicial que tenha contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o recurso cabível são os embargos de declaração, que se trata aí de um recurso de fundamentação vinculada, certo? Além desses embargos de declaração, imagina o seguinte, o juiz deu uma decisão interlocutória, contra essa decisão interlocutória, eu fiz um agravo de instrumento, o agravo de instrumento subiu, né, o agravo de instrumento já foi iniciado no tribunal, e aí houve uma decisão monocrática do relator. Então, Raquel, o que fazer contra a decisão monocrática do relator? Contra essa decisão monocrática, o recurso cabível é o agravo interno, tá? Antigamente conhecido como agravo regimental. O prazo aí também é de 15 dias úteis, certo? Outro detalhe importante, Raquel, e se o meu recurso, na verdade, ele tiver que ser utilizado para questionar uma norma infraconstitucional que foi violada? Então, percebam, a partir do momento em que você tem aí um acórdão, né, uma decisão que viola frontalmente uma norma infraconstitucional ou até mesmo uma norma constitucional, percebam, você esgotou a instância ordinária, tá? E aí, quando a decisão, ela contraria a Constituição ou quando a decisão contraria normas infraconstitucionais, normas federais, então, os recursos a serem utilizados são chamados recursos excepcionais. Então, quando a matéria é constitucional, nós temos aí o recurso extraordinário e quando a matéria, desculpa, quando a matéria for constitucional, recurso extraordinário e quando a matéria for infraconstitucional, o recurso especial. Recurso especial julgado pelo STJ, recurso extraordinário julgado pelo STF. Raquel, a gente está diante de um problema. Eu apresentei o recurso especial, eu, o recurso extraordinário, perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Ok, lembrando que tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, eles ainda se submetem a um duplo juízo de admissibilidade. O primeiro é feito pelo presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido e o outro é feito na instância superior, seja pelo STJ, seja pelo STF. E aí, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido negou seguimento ao RESP ou RE. Então, trancou o meu RESP ou o meu RE. Regra geral, quando você tem uma decisão unipessoal do presidente ou vice-presidente do tribunal, a regra, quando há negativa de segmento do RESP e do RE, a regra é o agravo do artigo 1042, tá? Decisões unipessoais do presidente ou vice-presidente do tribunal, certo? Agora, se o fundamento utilizado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal para negar seguimento ao RESP e RE, se o fundamento foi tese jurídica firmada em repercussão geral ou tese jurídica formada em sede de recurso repetitivo, então, nesse caso, contra essa decisão unipessoal aí do presidente ou vice-presidente, caberá o agravo interno. Então, se liga que essa questão tem caído muito. Quando você tem negativa de segmento de RESP, de RE, tá? A regra é o agravo do 1042, mas depende do fundamento. Se o fundamento da decisão foi tese, foi firmada em repercussão geral ou repetitivo, nesse caso específico, o agravo é o agravo interno. Quer saber mais? Vem com a equipe Grão AB rumo à aprovação. Música Música